Canta, canta Na palma da minha mão Tem os dedos, tem as linhas Que olha a cigano caminha Procurando alcançar Anal perdido O trem que chega a nova dança Mata verde e esperança Em suas tranças vou voar Passarinho Vou voar Canta, canta, passarinho Canta, canta, miudinho Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Meu alegre coração É triste como um camelo É frágil que nem brinquedo É forte como um leão É todo zelo, é todo alô É desmanteira, quero fim É cão de fogo É Jesus Cristo É lampião Passarinho Eu vou voar Meu alegre coração É triste como um camelo É frágil que nem brinquedo É forte como um leão É todo zelo, é todo amor É desmanteira, quero fim É cão de fogo Minha gão de fogo É Jesus Cristo É lampião Passarinho Eu vou voar Canta, canta, passarinho Canta, canta, miudinho Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Na palma da minha mão Canta, canta, passarinho Canta, canta, miudinho Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Quero ver você Quero ver você Quero ver você